Se você já viu falar em ciúmes, espera um pouco, porque o homem que nós vamos mostrar agora, ele diz que a mulher dele é que tem ciúmes dele e não ele dela. Está preso aqui depois de agredir a própria esposa. Mas por que que este homem foi tão agressivo com a mulher? É um momento de fraqueza, que né, bebedeira, misturado com remédio, controlado, que eu tomo lá do cápsula. Quem tem ciúmes? É ela ou é ele? É, eu gosto dela, porque ela já me ajudou. Uma vez eu fui preso, ela me ajudou. Você foi preso por quê? Da outra vez? Da outra vez foi assalto. Você tem ciúmes dela? Um pouco, né? Um pouco? Isso. Ela é só mulher? Isso. E ela tem de você? Eu acho que sim. Quem que tem mais dos dois, você ou ela? Não sei. Aí eu queria falar também que a gente estiver me ouvindo agora aqui para avisar para minha mãe lá que eu estou aqui no terceiro para mandar aqui umas coisas para mim, minha roupa. Você está arrependido dessa confusão entre você e sua mulher? Estou sim. Você gosta da sua mulher? Gosto, gosto dela, gosto da minha mãe, gosto da minha família toda. Dá para você pedir perdão à tua mulher não? Eu estou, eu vou pedir perdão. Você se peça aí. Pedi perdão? Consigo pedir perdão para ela e para minha mãe, né, que me dê mais uma chance que isso não vai acontecer não. Minha mulher, eu estou arrependido. Eu te amo. Eu te amo, venho aqui me fazer qualquer coisa por mim que eu estou arrependido. Oh, que coisa bonita. Olha aí. Eu vou até aqui colocar uma música legal. Ele quer se, né, se ajeitar para a mulher dele. Moa, bota aí um. É, essa aí, essa aí. Ó o bregão bacana, ó. Para o Francisco da que, seu nome? Da Chave. E dela, como é o dela? É, conhecida como Preta. Eu sou muito fã do programa de você. Eu vou mandar um alô aí para os apresentadores lá que eu gosto. Opa, olha aí, com o Arnaldo, o Beto, o Luiz. A história deste homem na lente, então na tela da TV Antena, 10.